Tem Certas Coisas Tem Certas Coisas Quem é que nunca recebeu Um bilhetinho das mãos de um garçom Eu e você Assim ao som de um bolero Pra lá, pra cá Do jeito que eu quero Vem cá, me dá Que eu sei aonde vai chegar Se o corpo quer Assim, assim coladinho Pra lá, pra cá Do nosso jeitinho Vem cá, me faz Me rosca e deixa acontecer E o que me importa O que eles vão pensar de mim Eu quero mais Comido fruto até o fim Eu e você A dois A três Escanqueirando de vez O que eles vão pensar de mim Que eu sei aonde vai chegar A três Ou seja, eu quero mais Que eu sei aonde vai chegar Às vezes Eu quero mais Você mentiu, quando jurava para mim fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou e conseguiu Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o seu brando eu enxuguei Por pensar que era por mim que choravas Você fingiu, você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje eu descobri que você não é nada Não devemos seguir junto nessa entrada É o fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi a fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu te amava você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu, você brincou com a minha sensibilidade Você fingiu, você brincou com a minha sensibilidade Só nos restam Só nos restam recordações Você fingiu, você brincou com a minha sensibilidade De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Você está gostando Você está curtindo o Zé, 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 o príncipe dos teclados Gravando o seu volume dois Ao vivo Em ritmo de serestes Música Doida e vanta das noites vazias É do arazão dos meus dias Quando tu quiseres Faz um gesto e uma cena e eu darei Este amor que neguei Há tantas mulheres Doida e vanta apesar de tudo O tempo passa e eu não mudo Ainda te quero bem Tu és doida, as doidas que só vendo E eu te querendo, sou doido também Doida e vanta que me calunia Não sabe a agonia que eu passo e passei Não ouvi tua voz quente e rouca Nem beijar esta boca que eu tanto beijei Doida e vanta carícia suprema Só me condena quem não gostou de alguém Tu és doida, és doida barrida E eu te amo na vida Sou doido também Música Música Verônica Me sinto tão só Música Quando não estáis junto a mim Música Verônica Eu quero dizer Música Que te amo tanto que nem posso mais E te quero tanto Amor Quero Quero Teus olhos Olhar Quero Tua boca Beijar Verônica Me sinto tão só Música Não estáis junto a mim Não estáis junto a mim Música Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto que nem posso mais Que te amo tanto que nem posso mais E te quero tanto amor 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 Não queiras gostar de mim Música Sem que te peça Música De quem eu gosto Música Nem as paredes confesso Música E nem aposto que não gosto de ninguém Música Pode chorar Podes rogar Podes rogar Podes sorrir também De quem eu gosto Música Nem as paredes confesso Música Música Que queres tudo de mim Que fazes junto a mim Se tudo está perdido o amor Música Que mais me podes dar Se nada tens a dar E a marca de uma nova dor Música Loucuras reviver Inútil se querer O amor que não se tem Música Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Música Que pensas o que eu sou Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Música Não tenho o que pedir Não sei o que pedir Se tudo o que desejo é paz Música Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim Música E então o que queres tudo de mim Se até o prato que chorei Se foi por ti não sei Música 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 Loucuras reviver Inútil se querer Do amor que não se tem Música Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Música Que pensas o que eu sou Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Música Música Não tenho o que pedir Não sei o que pedir Se tudo o que desejo é paz Música Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim Música E então o que queres tudo de mim Se até o prato que chorei Se foi por ti não sei E então o que queres tudo de mim Se até o prato que chorei Se foi por ti não sei Música 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 Negue o seu amor e o seu carinho Diga que você já me esqueceu Fiz-me machucando com jeitinho Este coração que ainda é teu Diga que meu pranto é covardia Mas não se esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo teu Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo teu Eu lembro com saudade O nosso amor O nosso último beijo E o último abraço Porque só me ficou Da história triste desse amor A história dolorosa de um fracasso Fracasso por te querer Assim como eu quis Fracasso por não saber Fazer-me feliz Fracasso por te amar Fracasso por te amar Como a nenhuma outra amei Chorar o que já chorei Fracasso eu sei Fracasso por compreender Que devo esquecer Fracasso por te amar Fracasso porque já sei Que não me esquecerei Fracasso, 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 fracasso Afinal Por te querer tanto bem E me fazer tanto mal Fracasso, 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 fracasso Fracasso afinal Por te querer tanto bem E me fazer tanto mal Fracasso, fracasso, fracasso Fracasso, fracasso Você sabe o que é ter o amor, meu senhor De loucuras por uma mulher E depois de encontrar esse amor, meu senhor Nos braços de um tipo qualquer Você sabe o que é ter o amor, meu senhor E por ele quase morrer E depois de encontrar em os braços Que nenhum pedaço do meu pode ser Há pessoas com nervo de aço Sem sangue nas veias e sem coração Eu não sei se passando o que passo Talvez não lhes venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito É ciúme ou despeito, amizade ou rancor Eu só sinto aqui quando a vejo Me dá um desejo de morte e de dor Você sabe o que é ter o amor, meu senhor E por ele quase morrer E depois encontrá-lo em os braços Que nenhum pedaço do meu padecer Que nenhum pedaço do meu pode ser Que nenhum pedaço do meu pode ser Vejo a vida Sofrida por amar alguém que está distante Vestida de ilusão segue adiante Tão pouco que restou do nosso amor E acabou Muito tarde Me invade uma saudade louca inimiga Tão triste quanto a noite é despedida E vem o pranto arrola nos olhos meus Que amor demais Abre a janela E vejo a lua e a rua tão sobria E eu vivendo louco sem ter alegria E longe estás de mim Desde que partiu Maldito inverno A vida é um inferno Sem os olhos teus Não demores venha Pelo amor de Deus Cante comigo essa canção Madrugada Lá fora o vento frio passa a cantar A mais linda canção Pra quem amar Igual aquela que eu cantei Para você Cantei para você Ouço o murmúrio Das ondas que se quebram o mar Afora Queria ter você bem perto agora E longe estás de mim Desde que partiu Maldito inverno A vida é um inferno Sem os olhos teus Não demores venha Pelo amor de Deus Cante comigo essa canção Cante comigo essa canção Cante comigo essa canção Se eu demoro Mas aqui eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou depressa e levo o meu amor Nas mãos Para lidar Já não durmo Morro até só em pensar Esse canto Só se eu não me quero gritar Mas se eu grito Todo mundo De repente vai saber Que eu morro de saudade E de amor por você Ai que vontade de gritar Seu nome bem alto no infinito Dizer que meu amor é grande Bem maior Do que meu próprio grito Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém saber Seu nome Eu vivo só Meu bem Ai que vontade de gritar Seu nome bem alto no infinito Dizer que meu amor é grande Bem maior Do que meu próprio grito Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber Seu nome Eu vivo só Meu bem Tens a beleza da rosa Uma das flores mais formosa Tu és a flor do meu lindo jardim E eu a quero só para mim O teu suave perfume Às vezes causam-me ciúme Ao te beijar Sinto no coração O buçada mais pura paixão Porém Tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Quase morro Só em pensar Em perder teu carinho Tenho medo Que essa paixão Seja uma indução Sem fim Tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim O teu suave perfume Às vezes causam-me ciúme Ao te beijar Ao te beijar Sinto no coração O buçada mais pura paixão Porém Tenho medo Que tua beleza de rosa Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Quase morro Quase morro Do meu triste jardim Do meu triste jardim Do meu triste jardim Transcorrer Transcorreram Dessa amargura Dessa amargura Se o amor Nasceu de uma cerveja Outra cerveja Beberei para esquecer Um amor Que surge numa mesa Entre espuma Terá que terminar Transcorrer Se tu soubesse Se tu soubesse o quanto eu te amo Tu não terias me abandonado assim Se tu soubesse o quanto eu te aclamo O nosso amor não chegaria ao fim E esse amor Por ti demasiado Desde meu viver Tornaste amargura E esse amor Por ti tão desprezado Feito em minha alma Uma de tortura Embora triste Vimos sorrindo Pra não lembrar O que passou Se água existe Só como um fino Pra não chorar Cantando O meu coração Porém não te esquece E por não te esquecer O quanto padece O meu coração Porém não te esquece E por não te esquecer O quanto padece Não te esquecer Não te esquecer Não te esquecer Ali está Ali está Aquele amor Que pertenceu a minha vida A quem outrora Eu chamava de querida Fiquei surpreso E que surpreso Quando a queria Meu Deus Pois eu me dava O pão de cada dia Não posso perdoar O negro seu Repare como ela está chorando Mandou-me um recado Por um amigo Pra mim Ela é de gelo Não ouço Mais apego Volta com vela Só sendo castigo Se é destino Andar de rastro aos teus pés Eu andarei Se é destino Emplorar teu amor Emplorarei Se é destino Seguir teu caminho Eu seguirei Se é destino Viver ao teu lado Eu viverei Se amar Tanto assim é loucura Eu quero ser louco 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 por ti Por tua boca E por tudo que é teu Se meu destino É querer-te Bem-vindo Destino meu Estino 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 Me ofereceu Estino 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 Curtiu com meu corpo por mais de dez anos Foi tamanho desengano que o cinema incendiou o horror mortal Curtiu com meu corpo por mais de dez anos Foi tamanho desengano que o cinema incendiou Estou aqui, mamãe querida Para falar das mães que estão no céu E quem tiver ainda sua mamãe Faça por ela tudo o que puder Ai como dói o coração De um filho que não tem mais mãe Já vi homem muito forte Chorando a própria sorte Com a perda de sua mãe Como dói o coração De um filho que não tem mais Como dói o coração De um filho que não tem mais A mãe é símbolo perfeito Nossa querida E nosso grande amor Seu filho nunca tem defeito São obras-primas do seu sonho Mas quando chega o grande dia Que o mundo inteiro se transforma Filho chora Filho chora a sua morte E se entrega a própria sorte Dizendo adeus mamãe Como dói o coração Como dói o coração De um filho que não tem mais Como dói o coração De um filho que não tem mais Adeus minha mãe Mãezinha querida do meu coração Adeus minha mãe Mãezinha querida do meu coração Mãezinha querida do meu coração Não sabia que não tem mais Amém. Amém. Amém.